Olá, turmas! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Hoje, iniciaremos a nossa aula com ciclo de leitura. E o livro que eu trouxe para ler para vocês hoje é esse, Lendas Brasileiras para Jovens. E a lenda que eu escolhi para ler para vocês hoje é esta daqui, Romãozinho. Vocês já ouviram falar dele? Pois, vem comigo que nós vamos descobrir. Romãozinho. Filho de negro trabalhador, Romãozinho nasceu vadio e mal criado. Tinha todos os dentes, fisionomia fechada, hábitos errantes, Nenhuma bondade no coração. Divertimento era maltratar animais e destruir plantas. Menino absolutamente perverso. Meio dia, a mãe mandou levar o almoço ao pai que trabalhava no roçado distante de casa. Romãozinho foi, de má vontade. No caminho, parou, abriu a cesta, comeu a galinha inteira, Juntou os ossos, recolocou-os na toalhinha e foi entregar ao pai. Quando o velho deparou ossos em vez de comida, Perguntou que brincadeira sem graça era aquela. Romãozinho entendeu vingar-se da mãe, Que ficar afiando algodão no alpendre da casinha. É o que me deram. Minha mãe comeu a galinha com o homem que aparece lá em casa Quando o senhor não está por perto. Pegaram os ossos e disseram que eu trouxesse. Eu trouxe. É isso aí. O negro meteu a enxada na terra, Largou o serviço e veio correndo. Encontrou a mulher fiando, Curvada, absorvida na tarefa. Dando crédito ao que lhe dissera o filho, Puxou a faca e matou-a. Morrendo, a velha amaldiçoou o filho que estava rindo. Não morrerás nunca, Não conhecerás o céu, Nem o inferno, Nem o descanso, Enquanto o mundo for mundo. O marido morreu de arrependimento. Romãozinho desapareceu, Rindo ainda. Faz muito tempo que este caso sucedeu em Goiás. O moleque ainda está vivo e do mesmo tamanho. Anda por todas as estradas fazendo o que não preste. Quebra telhas apedradas, Espalha animais, Assombra gente, Tira galinha do choco, Desnorteia quem viaja, Espalhando um medo sem forma e sem nome. É pequeno, Preto, Risão, Sem ter fé nem juízo. Homem sérios, Tem visto o Romãozinho. Furtou uma moça, Na chapada de veadeiros. Conversou com o coletor de cavalcante. Virou fogo azul, Indo e vindo na estrada, Perto de Porto Nacional. Não morrerá nunca, Enquanto uma pessoa humana existir no mundo. E como levantou falso contra sua própria mãe, Nem mesmo no inferno haverá lugar para ele.